Yeshua e seus discípulos, judeus zelosos da Torá Há um tremendo engano por parte dos leigos que pensam que Yeshua e seus discípulos inventaram um cristianismo contrário aos princípios judaicos, em específico da Torá, das tradições e dos costumes. Isso nunca foi verdade. Outro grande engano é o que dizem sempre que um judeu, ao crer em Yeshua, se torna cristão e deixa de ser judeu. Isso também não é verdade, pois era justamente o contrário que ocorria, ou seja, o gentil cria em Yeshua, era enxertado na oliveira, símbolo de Israel, e passava a fazer parte da família de Deus, judeus e gentios crentes, na pessoa do Messias e Yeshua. E que os judeus deveriam continuar vivendo como judeus sob a graça, mas sendo zelosos com a lei, cumprindo a Torá através de seus mandamentos, estatutos e ordenanças, dadas em caráter irrevogável aos filhos de Israel. Em outras palavras, a graça obtida pela fé em Yeshua não anulava ou desfazia os preceitos da Torá. Até o segundo século, a chamada igreja de Yeshua congregava judeus e gentios em suas sinagogas. A partir da revolução de Barcoba, quando deixaram as sinagogas judaicas, eles passaram a se reunir em outros locais. Era a famosa e pura igreja do primeiro século, que é descrita também no livro de Atos dos Apóstolos. Segundo a Bíblia, não se conhecia o nome cristão, senão messiânico, que vinha da palavra machia, que significa messias, ou seja, ungido. Com a tradução da Bíblia para a língua grega já no início da era cristã romana, este termo foi transliterado para Cristo, que significa também ungido. Sem a influência de Roma, o judaísmo messiânico era autêntico e obediente a Torá, uma vez que Yeshua não anulou a lei, pelo contrário, ele a cumpriu. Mateus 5, versículo 17 Ele e os seus discípulos judeus continuaram vivendo como judeus, mesmo após a morte de Yeshua. O apóstolo Paulo, tão mal interpretado, sempre foi um judeu zeloso de toda a lei de Moisés e fiel às tradições de seus pais. Atos 21, versículo 20 Os judeus messiânicos estudavam as paraxot, porções semanais da Torá, e as haftarot, porções das profetas, todos os sábados, como é feito até hoje pela comunidade judaica. O pensamento e interpretação dos textos bíblicos eram segundo o contexto judaico e o uso da midrash era constante. Quem aboliu a língua hebraica, a interpretação dos textos, certos mandamentos e estatutos, como a guarda do shabat e a celebração das festas bíblicas, foi o catolicismo de Roma, não os judeus messiânicos da época. Vamos dar alguns exemplos dos textos neo-testamentários, que provam o enunciado acima, que Yeshua, seus apóstolos e discípulos judeus, eram fiéis aos princípios bíblicos judaicos. Até hoje, muitos cristãos entendem erroneamente que Yeshua fundou uma religião cristã, rompendo com suas raízes e princípios, a fim de provar aos que escutam agora, que são cristãos e não cristãos, que isso não é verdadeiro e que muito tem permanecido em doutrinas enganosas de homens. Vamos citar uma série de passagens dos próprios evangelhos, onde podemos comprovar o estilo de vida judaico de Yeshua e seus apóstolos. Yeshua e a Torá Yeshua foi circuncidado. Já no início dos evangelhos, encontramos o texto de Lucas relatando a circuncisão de Yeshua no oitavo dia, cumprindo o mandamento da Torá. Quando se completaram os oito dias para ser circuncidado menino, foi lhe dado o nome de Yeshua, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lucas 2, 21 Sua mãe, Miriam, também era zelosa da lei, pois no versículo seguinte, 52, diz Terminados os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. Yeshua celebrava as festas judaicas O próprio evangelho de Lucas 2, 41, mostra que todos os anos ele e seus discípulos iam a Jerusalém para celebrar as festas. Por exemplo, a Pessa, Estatuto Perpétuo para os Filhos de Israel, Êxodo 23, versículos 14 e 15 e Deuteronômio 16, 16 João Batista era cumpridor da lei João Batista era justo e cumpridor da lei e de todos os princípios da Torá, segundo Marcos 6, versículo 20 Ele não exaltaria Yeshua se este não fosse zeloso e cumpridor da Torá, Marcos 1, versículo 7 Yeshua guardava o Shabat Inúmeras passagens na Bíblia mostram Yeshua e seus discípulos guardando o Shabat Ele jamais deixou de guardar o Shabat e incomodava os fariseus da época, quando ele combatia o legalismo da guarda do Shabat Pois Yeshua ressaltava que o princípio da lei era mais importante do que o legalismo cego que alguns fariseus praticavam Yeshua ensinou que o princípio da lei é a vida e a sua preservação Ele exortou os fariseus que no sábado eles poderiam socorrer um animal que caísse numa vala Não porque o animal valia um preço no mercado, mas sim porque possuía uma vida dada pelo Eterno Lucas 4, versículo 16 é um bom exemplo de Yeshua indo à sinagoga no dia de sábado Para estudar a Parashah, a porção da Torá, e a Haftarah, a porção dos profetas Lucas 4, versículo 16 Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler a Torá Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor Isaías 61, versículo 1 Os discípulos continuaram como judeus zelosos, guardando o shabat e as tradições Em Atos capítulo 13, encontramos o texto Mas eles, os discípulos, passando de Pergem, chegaram à Antioquia da Psídia E, entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se para a leitura da lei, Torá, e dos profetas, Haftarah Yeshua e seus discípulos comiam a comida acaxer Levítico 11 No livro de Lucas, o seguinte texto prova que eles comiam segundo as leis alimentares recomendadas na Torá Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia embolar a Páscoa E Yeshua enviou mensageiros a Pedro e a João, dizendo Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos Lucas 22, versículo 7 a 23 A Torá era a base do ensinamento de Yeshua Uma das frases de Yeshua mais clara quanto à lei, Torá, está registrada em Mateus 5, versículo 17 Quando ele diz Outro versículo registrado no mesmo livro de Mateus Mostra que os ensinamentos de Yeshua estavam em consonância com a Torá Portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazê-lo também a vós a eles, porque está na lei e nos profetas Mateus 7, versículo 12 Somente quem conhece os ensinamentos da Torá pode perceber que Yeshua pregava e enunciava ao povo de sua época os princípios da Torá através de suas elucidativas parábolas Ele seguia os mesmos princípios dos profetas quando escreviam ou falavam ao povo Tudo precisava estar respaldado pela Torá, cujo texto escrito por Moisés, além de inspirado por Deus era também escrito pelo próprio dedo ou até mesmo ditado por ele Poucos cristãos sabem, por exemplo, que todo o Novo Testamento, incluindo as cartas de Paulo, Pedro, João foram escritas dentro dos princípios da lei ou do Pentateuco Por exemplo, o último livro da Bíblia, Apocalipse, dos seus 406 versículos, 278 são repetições do próprio texto da Torá Yeshua era bem recebido nas sinagogas Várias passagens da Bíblia mostram claramente que Yeshua era bem recebido nas sinagogas de Israel tanto em Jerusalém como na região da Galileia Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios Marcos 1,39 Se Yeshua pegava nas sinagogas, era porque havia respeito e credibilidade no meio dos miniam Se Yeshua não fosse seguidor da Torá, jamais ele seria autorizado ou convidado a ensinar no meio dos sábios judeus da época Encontramos também a passagem de Jairo, um dos chefes da sinagoga que lançou-se aos pés de Yeshua, suplicando a cura de sua filha Yeshua seguia à risca os costumes religiosos da época Ele usava talite com suas franjas em cada canto símbolo religioso que lembra a observância e a guarda dos mandamentos de Deus No texto original do Evangelho de Marcos 5,27 lemos que a mulher enferma tocou na orla, no tzitzid, nas franjas judaicas do talite de Yeshua, símbolo também de autoridade Com certeza, ele também cobria a cabeça com talite ou com lenço apropriado Não existia na época o uso de quipá moderno que passou a ser uma lembrança da mitra sacerdotal ou do costume de cobrir a cabeça em reverência a Deus Outros povos orientais também cobrem suas cabeças pelas mesmas razões não sendo um costume só do povo judeu Yeshua testemunha o Shema Como um bom judeu, Yeshua recitava e ensinava o texto do Shema Israel Adonai Eloheino Adonai Errad que diz Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração com toda a tua alma e com todas as tuas forças A parábola do bom samaritano inicia com a pergunta de um mestre judeu a Yeshua E eis que se levantou o certo doutor da lei e para experimentá-lo disse Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Yeshua Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo Tornou-lhe Yeshua Responde-te bem? Faze isso e viverás Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Yeshua Quem é o meu próximo? Yeshua, prosseguindo, contou-lhe a parábola do bom samaritano Lucas 10, versículos 25 a 42 Certa vez, Yeshua foi interrogado por um mestre da Torá que lhe fez a seguinte pergunta em Marcos 12, versículos 28 a 34 Mestre, qual é o mandamento mais importante? Ele, Yeshua, respondeu que o maior e o principal entre todos os mandamentos é Chama Israel Adonai Eloheino Adonai Errad Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus O Senhor é um E você deve amar o Eterno, seu Deus de todo o coração de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força Esse é o primeiro mandamento E o segundo é este Ame o teu próximo como a ti mesmo Não existe mandamento maior que estes O mestre da Torá lhe disse Muito bem respondido, mestre Você falou a verdade quando disse que o Eterno é um Errad Yeshua era chamado de Rabi Nicodemos, um importante líder dos fariseus Foi ter com Yeshua de noite e disse Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus Pois ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes Se Deus não estiver com ele João 3, 2 O título de Rabi quer dizer meu mestre Termo similar a Rabino Quer dizer também nosso mestre Era dado somente aos estudiosos e realmente mestres No ensinamento da Torá, sendo zelosos da lei Yeshua curava enfermos e exortava-os a serem cumpridores da Torá São várias as passagens nos evangelhos que mostram Yeshua curando enfermos E os exortando para que voltassem para a Torá Guardando os mandamentos, estatutos e ordenanças Como o leproso em Lucas 5, versículos 12 e 16 E Mateus 8, 1 a 4 E outras passagens O apóstolo Paulo e seus discípulos também eram seguidores da Torá O apóstolo Paulo também era temente a Deus e seguidor da Torá Como o bom fariseu da tribo de Benjamim No livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas Vemos Paulo e seus seguidores, judeus messiânicos Guardando o Shabat e realizando o serviço da Torá Mas eles passando de Perge, chegaram à Antioquia da Psídia E entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se Depois da leitura da lei para Shá e dos profetas Haftará Os chefes das sinagogas, Miniaim, mandaram dizer-lhes Irmãos, se tem de alguma palavra de exortação ao povo Falai, Atos 13, versículos 13 e 14 Um outro bom exemplo mostra que Paulo e os discípulos eram judeus zelosos da lei Está registrado em Atos 21, 20, que diz Ouvindo eles isto, glorificarão a Deus e disseram-lhe Bem vês, irmãos, quanto milhares há entre os judeus que têm crido em Exua E todos são zelosos da lei Judeus crentes em Exua devem continuar vivendo como judeus Assim como gentios crentes devem continuar vivendo como gentios Mas ambos sendo um na pessoa do Messias, fazendo parte da família de Deus Efésios 2, versículo 19 É bom que se diga bem claramente que não encontramos nenhuma carta escrita por Paulo Nada que não fosse condizente com os ensinamentos da Torá e com o zelo pela palavra de Deus Paulo e os discípulos sempre deram bom testemunho da Torá, cumprindo as boas tradições judaicas A grande revelação de Paulo era ensinar aos judeus a crerem nas boas novas do Messias e Exua E continuarem vivendo como judeus zelosos com os estatutos perpétuos que o Eterno deu Aos da casa de Israel e aos gentios, agora crentes em Exua, que eram enxertados na Oliveira, que é Israel Participando das mesmas bênçãos dos filhos de Israel Romanos 11, versículo 17 Mas continuando a viver como gentios Pois eles, pela fé em Exua, não se tornavam judeus e nem precisavam se converter ao judaísmo Para finalizar, quero deixar claro que Exua e o Jesus Romano não são a mesma pessoa Exua é o Messias de Israel Jesus Romano é o Anomos, o anulador da lei O fim da lei declarado nas doutrinas romanas Com o Deus mitológico, Jesus de Roma E adotado também pelos evangélicos e todos adeptos da cristandade Esta é a vida eterna Que conheçam a ti, Eterno, o único e verdadeiro Deus E a Exua, o Messias a quem enviaste João 17, versículo 3 Amém